Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. E hoje a gente vai falar de coronavírus, covid-19 e isolamento social. E pra isso, a gente vai dar uma volta rápida pela Avenida Paulista, passando antes pelo aeroporto de Congonhas. Acompanhe esse vídeo que você vai ver cenas incríveis. E queria avisar que esse vídeo vai ser narrado do começo ao fim. Então não só você vai ver as imagens, como você vai ouvir algumas histórias e os meus comentários dos lugares que a gente vai passar. Bom, agora que a gente já saiu do meu prédio, eu peguei aqui a Avenida Washington Lewis, em direção ao centro. Eu saí aqui de um bairro que chama Vila Mascote, que fica na Zona Sul. Estamos passando agora por alguns postos de gasolina. Ainda bem que os postos de gasolina estão funcionando normalmente. Mas olha só quanto comércio fechado. Lojas de som, lojas de pneus, lojas de acessórios pra motos. Tem uma oficina mecânica aqui que tá aberta. Pelo menos isso, né? Tem um carro lá. Na verdade é um borracheiro. Não é nem uma oficina mecânica. Aqui é o centro de treinamento da Volkswagen, à direita. Completamente fechado. Mas essa loja de material de construção à direita, a Nikon, tá aberta. E agora aqui esse viaduto é o viaduto que passa por cima da Avenida Roberto Marinho. E à esquerda, a título de curiosidade, você vai ver a linha do monotrilho. Esse monotrilho que já era pra ter ficado pronto na época da Copa do Mundo. Até hoje nada. Já tá até pichado. Que vergonha, né? Mas vamos continuar nosso trajeto aqui, porque a gente tá bem pertinho já do aeroporto de Congonhas. Se não fosse por causa do isolamento social desse coronavírus, essa avenida aqui ia estar super movimentada num sábado, numa hora dessas. São quase três horas da tarde agora, tá? Esse prédio à esquerda é um hotel. E os hotéis estão passando por uma fase bem complicada, né? Ninguém viaja, ninguém sai de casa. Tem muitos hotéis que fecharam. Aqui então já começa a aparecer a entrada. Se eu entrar agora à direita aqui, eu vou pro embarque e desembarque. Se eu tivesse que ir pro estacionamento, eu teria que entrar na próxima entrada. O que você vai ver hoje, provavelmente você nunca vai ver numa situação normal. O aeroporto tá completamente vazio. Tem só uma moto que tá andando aqui na minha frente. Mas olha só, ela vai entrar no galpão da Gol. Provavelmente algum funcionário ou alguma entrega. Se você conhece o aeroporto de Congonhas, você sabe que essa parte é muito movimentada. Aqui ficam os táxis e é muita gente saindo, muito táxi entrando. Olha só, não tem ninguém. Tinha um táxi, né, ali? Tem mais outros aqui. Mas isso aqui é fila, é trânsito, é caos. Olha, tá as moscas. E hoje tá um dia lindo pra viajar, né? Olha a cor desse céu. Olha essas nuvens. Ó, uma polícia aí. Então, pelo menos o aeroporto não tá abandonado. Mas não tem ninguém. Essa parte aqui que você tá vendo à direita é normalmente onde eu paro pra poder fazer meu check-in, pra poder embarcar nessas portas que você vai ver aqui. Olha que incrível, não tem ninguém. Esse carro que tava parado aí é um carro do DTP, que é o Departamento de Transporte Público. Eu nunca vi o aeroporto sem ninguém nessa parte. Ou seja, não tem ninguém embarcando. É realmente muito complicada a situação que as companhias aéreas estão passando, viu? Bom, deixa eu voltar aqui pra Avenida Washington Luiz. Essa avenida, ela muda de nome várias vezes. Mas todo esse trecho que eu vou passar agora é conhecido como Corredor Norte-Sul, porque é uma importante ligação da Zona Sul, que é de onde eu tô saindo, até a Zona Norte. Eu não vou chegar aí até a Zona Norte, porque eu vou sair antes, na região do Paraíso, pra entrar na Avenida Paulista. E agora, nesse viaduto, eu tô passando por cima de uma grande e importante avenida que existe na cidade de São Paulo, que é a Avenida dos Bandeirantes. Ela é muito utilizada por pessoas que querem ir pro litoral, pra praias como, por exemplo, Guarujá, Santos, São Vicente, São Sebastião, Mongaguá. Pegando a Avenida dos Bandeirantes, você chega até a Estrada dos Imigrantes. Ou então, se você continuar mais um pouco, você chega até a Via Anchieta, que também leva pras mesmas praias aí do litoral de São Paulo. Em algum momento aqui, eu não sei exatamente em que momento, mas essa avenida muda de nome. Ela deixa de se chamar Washington Luiz e passa a se chamar Rubemberta. Eu acredito que seja mais ou menos por aqui que ela muda de nome. E o Brasil registrou 10.278 casos de pessoas infectadas. E o número de mortes passou de 432. Esses são os dados do dia 4 de abril de 2020. Então, você que está assistindo esse vídeo no futuro, você pode confirmar ou você pode saber o quão pior ficou a situação no decorrer das semanas e dos meses. Também é importante mencionar que a gente está vivendo um isolamento social. Não existe qualquer proibição em relação à circulação de pessoas. Então, eu posso pegar o meu carro e dar uma volta pela cidade. Eu não preciso ter nenhuma autorização especial pra fazer isso, não. Tem que tomar cuidado dirigindo com a avenida tão vazia assim, porque tem alguns radares, né? Então, acabou de passar um aí. E a velocidade máxima aqui é de 60 km por hora. E acabou de passar um termômetro aí da prefeitura, apontando 28 graus centígrados. Talvez não esteja tanto, mas hoje está um dia bem quente, né? E você reparou que passou mais um com 32 graus. Esse estava completamente errado mesmo. E só pra informar a hora novamente, acabou de passar um outro relógio. São 3 horas e 4 minutos. A gente está se aproximando agora de uma região muito bonita aqui na cidade de São Paulo. É a região do Parque do Ibirapuera. E você já começa a ver ao lado direito que tem um grande prédio, que é um museu. É o Museu de Arte Contemporânea. E aqui, mais uma vez, a avenida muda de nome. Não se chama mais Rubemberta. A partir de agora, ela passa a se chamar 23 de Maio. E já dá pra começar a ver, aí no lado esquerdo, esse obelisco enorme. Isso daí é um outro museu. A gente vê que é um obelisco, mas embaixo tem um museu que é uma homenagem aos heróis da Revolução de 32. Então, se vocês tiverem um dia a oportunidade, vale a pena conhecer o Mausoléu. É muito bonito lá embaixo. E se você tiver muito dinheiro e quiser morar em São Paulo, a minha sugestão são um desses prédios aí que você está vendo do seu lado esquerdo. O bairro se chama Paraíso. E esses prédios valem seguramente um apartamento aí. Deve valer mais de 3 milhões de reais. 4 milhões. 5 milhões. Depende do tamanho e da construção. Mas são prédios bem valorizados. E aí, do seu lado esquerdo, esse prédio aí, meio que espelhado, é o famoso prédio da IBM. Bom, agora eu vou me preparar para sair da 23 de Maio. Eu vou pegar um anexo da 23 de Maio, aqui à direita, e vou seguir em direção à Avenida Paulista. Repara que a gente está subindo cada vez mais até a gente chegar no ponto mais alto da cidade de São Paulo, que é justamente a Avenida Paulista. Aqui na Rua Estela, você também encontra um dos mais tradicionais colégios da cidade de São Paulo, que é o Colégio Bandeirantes, que fica aí à esquerda. E vale lembrar também que as escolas públicas e particulares estão sem aulas há pelo menos duas semanas. Algumas começaram antes, outras começaram depois. Mais de duas semanas para cá, quase 100% das escolas já não estavam tendo aula. Olha só, temos um patriota aí. Colocou a bandeira do Brasil aí no posto de gasolina. Muito bem. Voltando a falar do coronavírus, hoje em dia, o epicentro dessa doença, ou seja, o lugar onde mais pessoas estão contaminadas e se contaminam a cada dia, é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, que passou, já tem uns 3, 4 dias, o número de infectados que a China teve. Então, os Estados Unidos não estão passando por um bom momento. Então, os Estados Unidos não estão passando por um bom momento. Então, os Estados Unidos não estão passando por um bom momento. Agora, eu estou na Avenida Bernardino de Campos. Olha só à direita, dá para ver a cúpula de uma igreja ortodoxa, né? Mas a Avenida Paulista, ela vai começar quando terminar a Avenida Bernardino de Campos. Praticamente não tem uma diferença visível. É uma continuação. Nesse momento, a gente está passando exatamente em cima da 23 de maio. Então, se eu não tivesse saído, eu teria passado por baixo e teria começado a descer em direção ao centro da cidade de São Paulo. Muita saudade desse lugar, viu? Afinal, eu estudei nessa escola aí à direita. Colégio Maria Imaculada. Foi muito bom. Agora sim, aqui começa a Avenida Paulista. E à direita, você já vê o Japan House, a Casa do Japão, que infelizmente está fechado. Todos os museus atualmente estão fechados. Aqui a gente está passando pelo Hospital Santa Catarina, à direita. Essa região, vale a pena lembrar, ela é cheia de hospitais. Olha só o motoqueiro, que filha da mãe. Passou o primeiro farol vermelho e passou o segundo farol vermelho lá na frente. Depois essa raça morre, não sabe o porquê, né? Mas também eu não poderia deixar de dizer que existem excelentes motoqueiros por aí, né? Por causa de todo esse isolamento social e das pessoas estarem mais em casa, a gente está pedindo muito comida, entrega de comida, compras online. Isso tudo continua funcionando. E os motoqueiros aí são realmente os heróis, né? O que seria da gente se não tivesse aplicativos como iFood, Rappi e todo o sistema de lojas virtuais que entregam tudo o que a gente quiser na nossa casa, né? É uma boa forma de passar o tempo nesse isolamento social todo. Repara no seu lado direito e no seu lado esquerdo as entradas do metrô, que passa exatamente por baixo aí da Avenida Paulista. Porém, nessa situação que a gente vive hoje, não é recomendado você ficar de bobeira em transporte público, principalmente se tiver muita gente. A recomendação é que você tenha um certo distanciamento da outra pessoa. Do lado direito você consegue ver uma banca, pelo menos elas estão abertas, né? Tiveram a autorização para abrir. E agora aqui a gente está cruzando a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Do lado esquerdo, esse é o Clube Homes. Na cobertura aí desse clube tem uma piscina. Então, você imaginou? Tomar um banho de sol numa piscina em plena Avenida Paulista? Mas, infelizmente, os clubes também estão fechados. E aqui do lado direito, onde está escrito Gazeta, com essas letras enormes, é onde você tem uma importante faculdade e um colégio. A faculdade é a Casper Líbero e o colégio é o objetivo. Como eu já disse anteriormente, as escolas e as faculdades estão sem aulas. Então, olha o que fizeram aqui. Para evitar que as pessoas fiquem sentadas de bobeira nessa escadaria toda aí, que era um hábito dos jovens, dos estudantes e até de quem está passeando, sentar lá, bater um papo, eles colocaram as grades para ninguém ficar lá aglomerado. E você reparou também que tem gente correndo na Avenida Paulista? Assim como tem gente andando de bicicleta? Isso, até o momento, não está proibido. A recomendação é não fazer aglomerações. Aos domingos, normalmente, a Avenida Paulista fica fechada para a circulação de carros. Hoje é sábado. Amanhã, ela estaria fechada. Mas, por causa do isolamento social, eles não estão fechando a Avenida Paulista aos domingos. E você? Já teve a experiência de ter tido algum familiar que pegou o Covid-19? Se você tiver, conta aí nos comentários. Eu espero que a pessoa tenha se recuperado. Mas conta como é que foi? Quais os sintomas que a pessoa apresentou? E o que aconteceu? Como que ela descobriu? É bom a gente saber de verdade, né, o que está acontecendo com as pessoas, né? e não só ficar refém da mídia, que tende a sempre deixar um cenário um pouco mais pesado, né? E aqui a gente acabou de passar por mais um metrô, que é o metrô Trianon-Masp. Então, isso quer dizer que a gente está chegando pertinho do Masp. E à direita, não vai dar para ver, porque o ônibus tampou, mas é onde estão os estúdios da CNN, o novo canal de televisão. E à direita, você já consegue ver o Masp. Costuma ter bastante gente embaixo desse vão livre, aos domingos, inclusive, tem uma feirinha, mas eu não creio que essa feira esteja acontecendo numa situação como a que a gente está vivendo hoje em dia, né? Será que ninguém reparou que o farol está desligado? Vou ter que dar uma buzinada aí, hein? Aí, o Paliozinho acordou agora. preciso começar a ficar à direita porque eu vou fazer o retorno e voltar aqui na Avenida Paulista. Se eu ficasse à esquerda, eu ia entrar num túnel que ia chegar na Doutor Arnaldo, perto lá do Hospital das Clínicas. E repara à esquerda aí, ó, ó o MEC 100, uma loja do MEC toda diferente. é o que a gente chama no marketing de Flagship Store, uma loja onde os testes estão sendo feitos, as inovações. É uma loja bem bacana, apesar de eu nunca ter ido, né? Mas eu já li muito a respeito. E quanto que custa o aluguel desse imóvel aí na Avenida Paulista para o McDonald's? Coisa de 400 mil reais por mês, mais ou menos, né? Você imagina, a loja fechada, só atendendo a drive-thru. Que prejuízo, hein? Olha só à direita, um shopping fechado, o Center 3, um dos shoppings mais antigos da Avenida Paulista e da própria cidade de São Paulo. E é triste imaginar mais uma vez que tem um monte de lojista, um monte de vendedor que está sem poder trabalhar, hein? Chegou a hora de voltar para o paraíso. A gente estava chegando quase na consolação. agora eu estou voltando para o paraíso. Eu fico pensando também em todas as pessoas que viviam de esmolas, o sem-teto, como o volume de pessoas diminuiu consideravelmente nas ruas. Como é que essas pessoas estão fazendo para receber as suas doações? Como é que as pessoas estão fazendo para comer, para sobreviver? é difícil, hein? À direita, dá para ver um restaurante América. Também está fechado e com essas grades aí na frente, né? A Avenida Paulista é um lugar onde tem muita manifestação. então talvez até por causa disso, para proteger o estabelecimento, eles tenham colocado essas grades aí. E enquanto o sinal não abre, deixa eu contar uma curiosidade da Avenida Paulista. É uma avenida que não é muito grande não, viu? Ela tem apenas 2,8 quilômetros de comprimento. Por isso que é rápido você ir até o final e voltar. Vamos ser gentil, né? Vamos deixar a pessoa fazer a barbeiragem aí. Parou do lado da banca de jornal. Vai entender, hein? E à direita a gente está passando pelo prédio do Conjunto Nacional. Esse prédio ele é muito famoso na cidade de São Paulo porque quando ele foi construído ele era um mix de residências e escritórios. Hoje ele está 100% tomado por escritórios apenas. Agora sim dá para ver melhor ao lado direito o MEC. Olha, dá para apreciar mais uma vez ao lado esquerdo o MASP. E do lado direito bem em frente ao MASP você tem o Parque Trianon. É um dos poucos lugares de São Paulo em que sobrou um pouco de Mata Atlântica. Aí na frente à esquerda nessa parte mais baixa é onde estão os estúdios da CNN. A CNN é um dos mais importantes canais que existem no mundo. E eles chegaram recentemente aqui no Brasil. Chegaram bem na época do início da crise do Covid-19. Então só se fala disso. Vamos dar uma olhada em detalhes aí como é que é esse prédio. Se você um dia assistir esse canal você vai ver que aparece a Avenida Paulista de fundo. Então vamos continuar nosso passeio aqui. Não sei se deu para reparar quando eu mostrei o painel mas no odômetro parcial estava marcando lá 17 quilômetros. Ou seja eu zerei o odômetro quando eu saí de casa então até aquele ponto já tinha rodado 17 quilômetros. olha só. passou um carro a milhão pela faixa do ônibus e esse celtinho ia virar direito quase que a gente flagra um acidente aqui. Eu diria que é um momento bem delicado para você se envolver num acidente principalmente se você tiver que ir para o hospital porque os hospitais nessa crise do coronavírus muitos deles estão sobrecarregados. e olha do lado esquerdo uma loja Decathlon essa rede francesa é especializada em artigos esportivos tanto roupas equipamentos acessórios bicicletas patins barcos camping enfim essa loja é sensacional é difícil entrar numa loja Decathlon e não comprar nada tá vendo esse prédio à esquerda? às vezes ele aparece no noticiário é porque os apartamentos são um pouco pequenos e muitos chineses se aglomeram dentro desses apartamentos em condições assim bem precárias então vira e mexe a polícia vai lá fazer uma uma blitz ou em busca de contrabando enfim acontece um pouco de tudo ali vai fio me fechou agora entra ninguém respeita carro antigo mesmo né? e você já conseguiu sacar que carro que eu tô dirigindo? há poucos minutos atrás eu mostrei o painel desse carro né? e aí algum palpite? escreve aí nos comentários tô aqui parado de boa no farol quando eu vejo na sacada uma mulher nua tomando um banho de sol é isso mesmo? olha lá ela tá nua de topless não deu pra ver direito né? tá tomando banho de sol sim muita saudade dessa região muita saudade desse bairro eu morei aí por 33 anos da minha vida eu só saí daí pra ir pro Morumbi depois que eu que eu casei na verdade depois de 5 anos de eu ter casado eu comprei um apartamento e mudei pro Morumbi mas fiquei lá pouco tempo fiquei lá se eu não me engano 4 anos no Morumbi é um bairro complicado viu? mas é bonito se vocês quiserem que eu faça um vídeo andando pelo Morumbi é só avisar também mais um museu aí à direita a Casa das Rosas mais um museu fechado né? ele fica quase na frente aí da Japan House bom vamos sair aqui da Paulista então esse foi o rolezinho de hoje tá chegando no fim espero que tenha gostado de dar uma volta pela Avenida Paulista passar pelo aeroporto de Congonhas ver como que ele tava vazio né? e se você gosta de assistir esse tipo de vídeo onde eu fico dirigindo pela cidade de São Paulo escreve aí nos comentários se você mora fora do Brasil e só tá passando aqui pra matar a saudade de São Paulo também coloca nos comentários me fala em que país que você tá vivendo e se você tá simplesmente fazendo turismo você é de outro estado ou outra cidade aqui do Brasil e tá só fazendo turismo espero que tenha aprendido alguma coisa interessante tá bom? mas coloca nos comentários aí também o que você achou fico por aqui aquele abraço bom dia boa tarde boa noite boa noite tchau tchau tchau